Vem buscar jogo, Douglas. Lucas se movimenta, ele fica no chão. Deu vantagem ali pro São Paulo, o árbitro. Esse é Jadson. Ele cortou pro pé direito. Cabe até um chute. Jadson de fora. Fete! Gol! Do São Paulo! Jadson muito cedo, aos 4 minutos de partida no primeiro tempo. Levantando a torcida são paulina no Pacaembu e em todo o Brasil. Pé direito, ele esperou a aproximação. O Douglas até chegou. O Jadson partiu pra cima. Conseguiu o corte por dentro. O Rojas já era o chute seco por ali. Passou do Johnny Herrera e morreu na rede. Jadson marcando o primeiro dele na Copa Bristão Sul-Americana. O São Paulo já tinha uma grande vantagem. Aumenta essa vantagem. Agora com 5 minutos de partida. Nem deu tempo de você falar, Mário Sérgio. O São Paulo... Posicionamento errado. Então, corrigindo esse posicionamento do jogo, pode ser de igual pra igual como está sendo agora. É um jogo de igual pra igual. Passamos de 21 minutos. Lucas voltou na frente. Grande lance. Saiu o goleiro. Lucas e a rede. Gol! Do São Paulo! Lucas partiu o segundo aos 21 de jogo ainda no primeiro tempo. O São Paulo com o Patacol. Esperava a aparação do time chileno. Arrancada de Lucas. Meia lua sensacional. Passa o Denilson no chão. É o Lucas. Arrancou. Saiu do Gonzalez. Uma meia lua fantástica. Jogada de Lucas. Lucas como Lucas. Grande lance. Em velocidade. O goleiro de Olheira saiu desesperado. Lucas bateu no canto. E saiu pro abraço. O São Paulo marca 2 a 0 aos 21 do primeiro tempo. Primeiro de Lucas na Copa Sul-Americana. E a vantagem do São Paulo agora já era grande, né? Aumentou. Aí o Lucas. Puxa o contra-ataque e o São Paulo. Bola pra Luiz Fabiano. O goleiro sai desesperado. Ataque! E aí! Do São Paulo! Dele, do fabuloso Luiz Fabiano. 28 de partida no primeiro tempo. Vai pintando a goleada do São Paulo. Saiu desesperado pra frente o time chileno. O contra-ataque perfeito. Lucas atravessou a jogada. O capitão Rojas não achou a bola. Luiz Fabiano um toque de categoria de classe de artilheiro. O trigésimo gol dele na temporada pelo São Paulo. O primeiro na Copa Sul-Americana. Um golaço com assinatura de fabuloso. São Paulo 3, Universidade Chile 0. Se pro São Paulo, o Toloi vai arriscar, hein? Tomou distância. Você viu na câmera. Atrás do gol na grua. Atrás do gol do Jerry Herrera. Fica atrapalhando ali o Casimiro. O Ellington também. Rafael Toloi. Pé direito. E a gente! GOOOOOOOL! O do São Paulo! Rafael Toloi decreta a goleada. Os 19 de jogo no segundo tempo no Vacaembu. Esse aí é o chamado pombo sem asas. Pé direito vencendo a barreira. E a bola morre na rede no Rony Ardu. Jony Herrera. Primeiro bateu na trave. Explodiu ali. Rafael Toloi marca o primeiro dele na Copa Sul-Americana. E o São Paulo faz 4 a 0. Agolhada pra cima do atual campeão. Eliminando a Universidade Chile. E aí a brincadeira com o Toloi. Recebeu tapas. Quase beijos. E saiu vibrando demais no 4 a 0 do São Paulo. Sobra. Ele puxa o contra-ataque do São Paulo. Esse é Casimiro. Gortes passou. Guilherme José na frente. Ademilson por ali. Ele briga com a marcação de Rojas. Levou pra frente o Ademilson. Rojas saiu do encalço dele. Cortes. Ele aposta a corrida com o Gonzalez. Cortes ganha o lance. Ganha bem. Já entrou na área da Universidade Chile. Cortes. Jadson na frente. Gol. Do São Paulo. Jadson marca o quinto do São Paulo. Aos 31 de jogo. No segundo tempo. Segundo dele no jogo. Segundo na Sul-Americana. Que jogadaça do Cortes. Ele entortou o Gonzalez. Depois venceu o capitão Rojas. Venceu o Arangues. O passe no pé do Jadson. Que tirou do Acevedo. Tirou do Jair Herrera. E botou na rede. Jogadaça de Cortes. Lindo lance de Cortes. Ele entrou na área. Fez o que quis. Dançou contra todo mundo. No pé do Jadson. E daí pra rede. O São Paulo faz 5x0 na Universidade Chile. Uma goleada histórica no Pacaembu. E aí a peça do Jadson. Agradecendo a quem? Ao Cortes. Que jogadaça. Lário Sérgio.